R, A, U, 2, P, Rau, P, P, tipo assim, né? Que é a Raul, galera? É? Raul? Raul, né? Ela é a Raul, mané. Cuidado. Papo de merda. Vamos falar sobre alguma coisa aqui interessante. É. Como fazer uma mulher gozar skirt? Ai, só um cara conseguiu fazer isso comigo. O que é isso que ele fez? Eu nunca consegui fazer isso, né? Sério? 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 Nunca. É a melhor sensação do mundo. Já? E não conseguiu? Não. Eu não sei, eu acho que o princípio... Porque, tipo assim, eu acho que pra mim, skirt, a mulher tá com vontade de fazer xixi, ela não sai na hora do sexo, ela continua transando, aí na hora de gozar ela se relaxa demais, porque acaba saindo xixi, o gozo, tudo junto. Não, não é xixi. Não é, né? É um bagulho a mais. Ai, é muito boa, é uma sensação inexplicável. É porque, tipo assim, a sensação de mijar é um frio na barriga, tipo... É só que ela é dez vezes melhor, tipo assim, é uma sensação única. Só um cara conseguiu fazer isso comigo. Só um cara, cara? Só um cara muito apaixonado por ele, por isso. Tipo, eu acho que pra mim, né, o cara tem que saber fuder bem e também, tipo, tem que ter uma conexão forte, tipo assim. Tem que ser um sentimento forte. Conseguir assim. É. Tem moleque que controla isso. Tipo assim, tem muita química na cama, entendeu? A pessoa. Mas tem moleque que vai qualquer hora. É, depende, eu tô falando pra mim, no caso. E tu? Eu não sei, eu acho que, eu concordo contigo. Acho que tem que ter uma conexão, já conhecer a pessoa, tem uma conexão. É uma química, é muito louca, é diferente. É diferente. Agora eu gozar, agora eu tô com vontade. Nossa, eu tomara que ele não veja isso, né, falando que foi só ele. Pô, esse maluco vai se achar muito ruim. Nossa, o pior é que quando aconteceu isso, a gente, ele pegou e perguntou pra mim. Tipo assim, ele ficou todo... Se achando. Se achando, mas ele, ai, sempre acontece contigo. Eu falei, sim, acontece sempre. Agora eu tô bem contando a verdade. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Só com ele. Eu nunca fiz isso com nenhuma mulher, mano. E tipo assim, olha que eu já tive... A sensação pro oven é muito boa também. E olha que eu já tive loucuras, hein, já vivi loucuras. É? Muito nível de loucuras. Tipo assim... Mano, eu fui casada, né, mano? Tipo... Fui casada quanto tempo? Quatro anos e meio. Caralho. Aí tipo assim, já tive prazeres absurdos. Nunca aconteceu, mano. É. E olha que tipo assim... É, normal. Tem mulheres que nunca tiveram. Eu gosto muito de uma buceta, tipo, uma buceta, filho. E pra acontecer também, preliminar aí, tipo, fundamental. Caralho, preliminar ali. Tipo assim... Caralho, ficava mais meia hora de língua dura já. E nunca aconteceu, tá ligado? Não sei se... Tipo assim... Até botar a mina também, mano. Mas é que tem mulheres que tipo, realmente, nunca... Nem tiveram. É, tem mina que nunca teve... É, normal. Tem mulher que nem nunca gozou, gente. É, normal. Caralho, verdade, filho. Eu já fiquei com a mina que ela não gozava, filho. Eu falava, que é isso, mulher. Tipo assim, mais de uma hora já. Eu falei com isso. Eu vou depois de tu. Só vou depois de... Não, mais de uma hora com a outra. Mais de dois minutos. Mais de dois minutos, já lavando o prévio sem parar. Boa, foi complicado esse dia. Mais de dois minutos. Aí ela só gostava, ela quase ia. Eu falei, que é isso. Olha, mano, eu não tô gozinhando, tá? Imagina, né? Ai, deve ser muito ruim. Porque a sensação de tu quase ir não gozar é muito... Eu fico muito irritada quando eu não moro. Ai, sério, tu puta, velho. Mas eu fico mais irritada quando o cara tem a ejaculação precoce, tá? Eu sempre pego esses. Sério? Uhum. É, tu anda com carma ultimamente, né? Eu tô. Eu sempre pego. E aí, agora, ontem eu fiquei com o cara e... Mas tu é ok, né? É? Ah, tu falou que... Não, eu acho que ele tomou o Tadala e ele falou, Os caras devem gozar muito rápido contigo, né? Deu sim. Daí ele quis, tipo, representar. Ele representou o Tadala. Mano, eu duvido gozar rápido. Não consigo não. Não consigo de jeito nenhum. Tomou o Tadala? Não. Tomou nada, filho. Casa pequena não cai, não. Mas é pequena. Ah, não. Eu lembrei de outra coisa. Não falo. Fala. Não falo. Não falo. Não falo. Tá de brincadeira? Ah, não. Os caras sabem o que mundo, meu pau já, filho. Meu pau não é grande. É tão calor esse whisky, velho. Pode ficar, pode tirar o whisky, filha, vontade. De zero preconceito.